agora é agora é Café com Cliente Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM Café com Cliente Café com Cliente no ar a partir de agora e neste ano de dois mil e vinte e um nós da cento e um ponto cinco FM comemoramos quinze anos de existência e preparamos um quadro especial pra destacar os nossos combustíveis que são os nossos clientes que impulsionam a gente a buscar sempre o nosso melhor. Hoje no quadro Café com Cliente o convidado é o gerente das lojas Quero Quero aqui de Palmitos Fabrício Baumgartner. Fabrício bom dia bem-vindo a programação aqui da cento e um mais uma vez né? Porque a gente já já conversou em outras oportunidades. Tudo bem? Bom dia Bonney. Tudo bem? Tudo bem amigos ouvintes da rádio cento e um ponto cinco. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Ô Fabrício pra gente começar a conversar a lojas Quero Quero ela vem há muitos muitos anos no mercado mas aqui em Palmitos especificamente ela não está há muito tempo. Quando é que surgiu a empresa aqui em Palmitos? Quando é que ela inaugurou? Bom a gente inaugurou a loja aqui no mês foi novembro do ano passado finalzinho de novembro ali a empresa o setor de expansão veio aqui e conseguiu negociar um ótimo prédio que até foi construído para Quero Quero e aí depois que é construído o prédio a gente vem e faz o processo de seleção de equipe treinamento e até que enfim abrimos a loja aqui em Palmitos. Então pouquíssimos meses ainda né Fabrício? Isso isso estamos aqui há seis meses mais ou quanto tempo você tá na Quero Quero? Ah eu já trabalho na empresa dez anos. Dez anos. Dez anos. Olha que legal. Começou na cidade de? Chapecó. Chapecó. Isso trabalhei. Um colo grande né? Sim, sim trabalhei cinco anos ali em Chapecó e depois fui gerenciar lojas no estado do Paraná. Fiquei três anos em quedas do Iguaçu, um ano e pouco em um Moarama e agora já estou aqui em Palmitos há seis meses. Já fazendo história né? Já fazendo história. Já abrindo uma loja. Isso aí. Ô Fabrício eu quero saber de vocês também eh de você no caso a respeito da loja hoje quais são os produtos e serviços que a Quero Quero oferece pra toda a nossa comunidade? A Quero Quero é uma loja muito completa. Nós somos uma loja que vende tanto material de construção desde o bruto ao acabamento como também vendemos a parte de eletro e móveis também e além disso temos os serviços financeiros porque a Quero Quero além de uma loja também tem uma financeira e aí entra o nosso cartão, empréstimo pessoal, serviços financeiros por exemplo garantia estendida, parcelas protegidas, entre outros. Tá certo, você falou da linha de móveis, de eletro, nisso encaixa toda a linha branca né? Que a gente costuma dizer que é refrigeradores, né? Eh geladeiras, enfim, toda essa linha e os móveis tudo pra casa, quarto, cozinha, sala, tudo. Exatamente, trabalhamos desde a linha ali de tecnologia que é celulares pequenos de mão, de mão, notebook, televisor, fogão, refrigerador, como tu falou, a linha de freezer, frigobar tem também, a linha de máquinas de lavar também, que é bem grande. Mas agora né? Chegando o inverno. É, pode chegar lá, mas eu quero que tenha secadoras lá também, agora pro inverno, pra secar a roupa. Ah, o pessoal vai ficar bem feliz. Você falou de toda linha também de material de construção, você falou desde o bruto até o acabamento, então tem desde cimento, areia, brita, ferragens também? Isso, cimento, areia e pedra nós ainda não estamos trabalhando, eu não consegui um fornecedor bom pra ser competitivo na cidade. Mas a gente tem toda linha de cimento, toda linha de ferro, toda linha de telhas. Aham. E aí depois vai pra parte de acabamento, que entra cerâmica, vaso, louça sanitária. Tudo isso tem? Sim, fiação de luz, encanamento, tem tudo. Tanque. Tanque tem também. Então, tudo mesmo lá na Quero Quero, cê vai encontrar, ahn, nessa parte de de acabamento, que eu acho que é o que dá o tchan na obra, né? Sim, sim. E é sempre difícil de encontrar uma grande variedade e hoje a Quero Quero dispõe disso também, né? Prova disso é quem passa na vitrine da Quero Quero. Sim, sim, nós temos uma linha muito grande de pisos, revestimentos e porcelanados, trabalhamos com os maiores fabricantes do Brasil. Ahn, vivemos um momento de pandemia e alguns dos fabricantes estão com dificuldade em abastecimento. Uhum. Mas temos várias linhas pro nosso cliente escolher o que ele melhor se encaixa na sua obra, né? E um ponto interessante também, Fabrício, é que a Quero Quero hoje ela conta com cartão próprio, né? Exatamente, o cartão faz parte da nossa financeira, né? Que é o cartão Quero Quero Verde Card, ele é uma bandeira elo, então ele pode passar em qualquer lugar, passa na internet, em outras lojas, tu pode comprar parcelado, pode comprar onde quiser. Tá certo, você falou em comprar parcelado, a Quero Quero também tem um crediário próprio, né? Pra que os clientes possam ter essa oportunidade de comprar e pagar com tranquilidade também, né? Isso mesmo, você vai lá na loja, escolhe teus produtos e com o nosso cadastro você consegue parcelar em até 36 vezes com a loja. Cadastro rapidinho? Sim, sim, em questão de cinco, dez minutinhos ali já tá pronto o cadastro, já sai com o cartão na mão pronto pra gastar. Coisa boa, precisa levar quais documentos, Fabrício? Documento pessoal e de preferência um comprovando de renda, se não tiver junto, vai só com o documento pessoal mesmo. E a gente sabe que também, você falou dessa época de pandemia, a Quero Quero também pensa muito nisso, na questão do isolamento social, de você se cuidar um pouco, tem o atendimento pelo site e também pelo WhatsApp, né? Exatamente, se tu entrar no site da Quero Quero e clicar em nossas lojas, quando você clica na loja de Palmitos, já aparece o WhatsApp de todos os vendedores e do administrativo da loja. Olha que legal. Se você quiser pagar uma conta ou se quiser vender a sua entrega, tem do estoquista lá também. Pode chamar o vendedor que você quiser, né? Exatamente, tem a fotinha do vendedor, aí você clica no vendedor, vai direcionar já pro WhatsApp dele, né? Então compra sem sair de casa. Dá pra comprar sem sair de casa. Mas se quiser ir na loja também, tem o álcool gel, distanciamento lá, nós estamos respeitando, né? Avenida Brasil, bem em frente à igreja matriz aqui, né? Exatamente. Gigante a loja, viu? Ficou grande, bonita de esquina, né? O verde chama de longe. É, é bem chamativo e e como eu falei grande, uma exposição incrível também de tudo que tem por lá na loja, uma vitrine muito bacana, que ainda não passou lá, deixa o convite pro pessoal conferir. Ah, isso aí, quem tiver vindo pra Palmitos ou vocês aqui de Palmitos mesmo, que ainda não foram até a loja, pode chegar lá, dar uma olhadinha, tomar um cafezinho, tomar uma água, conhecer a gente, porque a equipe de lá é toda aqui de Palmitos mesmo, provavelmente são seus conhecidos de infância que estão trabalhando lá hoje. Que legal. Fabrício, a loja tá aí há seis meses, como você falou, é pouquíssimo tempo ainda, mas mesmo assim a gente quer saber, nesse tempo, que é curto ainda, em que a 101.5 contribuiu pra esse desenvolvimento lá desde o início, finalzinho de novembro, até agora, pra quero, quero. Ah, sim. Desde a, desde a seleção da equipe, antes da abertura da loja, a 101.5 já ajudou a gente fazendo a divulgação das vagas que a gente tinha, pra gente conseguir contratar a equipe pra inaugurar a loja, né? Antes da inauguração, daí começamos a divulgar todas as promoções de inauguração e desde que a loja abriu, a gente já tem uma parceria aí de seis meses, sete meses aí e queremos que continue por muito tempo. Como eu digo sempre, a rádio, ela sempre está indo mais longe pra deixar a gente mais perto do nosso cliente. Que legal. Que bom saber disso, viu? E podem sempre contar conosco, viu, Fabrício? Vocês também, no que vocês precisar, estamos juntos. Que legal. Fabrício, eu quero desejar pra você e pra toda essa equipe maravilhosa da Quero Quero aí, que a gente sabe, o Fabrício é o gerente, mas por trás aí tem toda uma equipe que trabalha junto, engajada. Nós queremos desejar muito sucesso e que venham aí anos à frente da Quero Quero e que seja de muito sucesso e boas vendas também. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, amigos ouvintes, pela oportunidade. Desejar também felicitações pra vocês pelos quinze anos e que venham muitos e muitos de rádio e sempre aproximando nós dos nossos clientes, da sociedade aí, onde a gente atua, né? E como é bom poder saber que vocês também estão usufruindo desse nosso serviço aqui e que estão tendo esse resultado positivo. Fabrício, obrigado mais uma vez, sucesso pra você e toda a equipe Quero Quero. Muito obrigado pra vocês também, Paulo. E até a próxima oportunidade, viu, Fabrício? Até a próxima. Um abraço aí, então, o Fabrício, ele que é o gerente das lojas Quero Quero e hoje esteve conversando conosco aqui no nosso quadro especial de quinze anos da cento e um, que é o café com o cliente. Você ouviu o café com cliente, especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM, café com cliente.